Música Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste visita a FATEM Produção Grupo Remazeleso e a Município Covalina Música Grupo Remazeleso e o Fundo Dolar Americano Atos Lima e o Centro Comunidade Covalina Kada Fulan, Grupo ne lorisine produtu badili hodifamba lozesir nebe maksai perseru hogru preferen Halo, produtu lokal nebe maka amiprodus dauk agorada daun ne produtu akar, nu, ailia, dudmorin, lena, marungi e dan emak kaba aminia grupu nebe makhalal durante tinan barak nilaran Halo, badosi deet Halo, badosi antau, iha aminia hanoin atu beli halotan saída antau, amin hatama A gente vai para a recomendação para o Parcix, para começar a abrir mercadoria com eles, para eles possam produzir. A gente vai para eles possam fazer produtos. Quando ele fazemos com a Ministro de Industria, a gente vai fazer produtos locais. Para que nós possamos acessar o nosso trabalho. Também o nosso trabalho, nós possamos fazer o nosso produto. Nós possamos fazer isso. Além disso, o que nós possamos fazer o trabalho de transporte, o que nós possamos produzir o produto que nós possamos produzir o produto. Nós possamos fazer o transporte, Tem que ser batulhão, Tula-num, Loura-mei-tá-o-tia. O terceiro, Boca-jei, tem que ser ferra. Ferra, o outro, o chuki. Chuki-toto. O tamanho de mim é Pá, Lúga, Prehez. Oh, sei, Dula-mei-tá-o-tia, Sei prehez. Prehez, soto, E tem que ser Tau-i-ha-be, Cova-mei-nia-ne. Tau-i-ha, Combór, Pá, Tau-i-hai-has- comuns, Tau-i-ha-be, Tau-i-hai-se- Ribez. Tau-i-hai-ti, Rendimento nebe-grupo refere, ta nusivam mina-nú, no doze, Jamutuk-dolar-americano- Riêng-i-daresin. Ngo total, trabalha-dor, nebe-se-rbilir, serviso, je, حمutuk-na-inhitun. Tito Silva, Gmn. Obrigado.